Alguns dizem que se parece com o nariz do Pinóquio, outros que parece um cabo de frigideira. Num posto fronteiriço pode-se entrar em quatro países diferentes, mas porquê que existe a faixa de Capribe? A maioria das fronteiras em África foram desenhadas pelas potências coloniais durante a Conferência de Berlim de 1884. Os líderes europeus não se preocuparam com os grupos étnicos, características geográficas ou lugares históricos em África, mas dividiram as suas esferas de poder. Então, e a faixa de Capribe? Em 1890, a Alemanha queria estabelecer uma ligação comercial entre as colónias do sudoeste africano e da África Oriental. Reconheceram as reivindicações britânicas sobre Zanzibar em troca da anexação da faixa de Capribe e do acesso ao rio Zambese para o comércio. Mas foi inútil, porque nenhum oficial alemão esteve lá para ver se o rio Zambese era de facto navegável devido à presença das cataratas Mose ou Atúnia, mais conhecidas como Cataratas Vitória, a maior queda da água do mundo. E as ambições coloniais alemães foram destruídas. Mesmo assim, as linhas foram traçadas. O regime do apartheid da África do Sul utilizou a faixa de Capribe para operações contra os combatentes de libertação da Namíbia nas décadas de 1970 e 80. O Capribe é apenas um exemplo das estranhas fronteiras que assombram o continente africano até hoje.